Oi gente, tudo bem? Mais um vídeo no ar, mas eu fiz o desse medo e o vídeo de hoje é mega especial porque é uma resenha de uma linha de cabelos que eu estava mega ansiosa pra testar. E é a linha da Gigi Grigio, né? Da Gigi Grigio, né? Da seda. É uma linha que se chama Ondas Anti-Freeze. E por que eu estou mega ansiosa pra testar? Pelo simples fato de que é muito difícil ter shampoo, condicionador, produtos no geral pra cabelos ondulados. A gente sempre encontra produtos que são pra todos os tipos de cabelo, que entregam N benefícios ou pra cabelo liso ou pra cabelo cacheados e crespos. E aí pro ondulado, gente, ele fica ali. Porque ninguém faz produto pra cabelo ondulado. E aí achei muito legal a seda ter trazido essa linha. Já tinha a linha com a Nina Secrets, com a Raiz Nicasso, né? A linha da Nina não é pra cabelo liso, mas enfim, funciona muito pro cabelo da Nina. Funciona muito pro meu também. Se vocês quiserem, posso trazer essa resenha. Mas enfim, não era pra cabelo ondulado, sabe? E a linha da Raiz era pra cabelos cacheados e crespos, talvez. Então, enfim, sempre sinto falta. E aí, quando lançou, eu fiquei mega animada pra testar. Não comprei, porque eu tinha outros aqui em casa. E aí, uns certos dias, chegou esse pedacinho na minha Glambox, que é um creme pré-penteado da linha. E eu falei, é agora que eu vou testar tudo. E aí comecei a usar isso aqui. Isso aqui foi pro meu vídeo de favoritos. E aí já comprei shampoo e condicionador. E cá estou. Então, se você já gosta desses vídeos, gente, já não se esquece aí, se inscreve no canal. Tá rolando vídeo todos os dias no mês de abril. A gente já tá no finalzinho do VEDA. Mas eu espero que vocês estejam gostando. E ainda tem vídeo por aqui. Então, segue aí. Se o botão tá vermelho, é só clicar nele e já deixa o like. Bora pro vídeo. A linha chama Ondas Antifreeze by Gigi Grigio. E a marca não promete grandes coisas. Eu entrei no site da marca pra ver as promessas. E tem três promessas. Controle de freeze, hidratação e brilho. Então, focaremos nisso. Três produtinhos da linha são o shampoo. O shampoo, pelo que eu vi, não é um preço tabelado, né? Mas a média que eu vi custa R$9,60. E fala que ele limpa sem ressecar e controla o freeze. Veremos. O condicionador fala que é super hidratação e controle de freeze. Em média, custa R$10,70. E por fim, o último produtinho da linha é o creme pra pentear, né? Que é o começo dessa história. E ele hidrata e define suas ondas. É, né? Promessas dele. Todos eles têm leite de coco e água de arroz. Então, eu vou começar falando de produto em produto, né, galera? Que, enfim, né? Pra gente não virar uma bala de neve. O shampoo, o que eu acho, ele limpa muito bem o cabelo. E limpa o cabelo sem ressecar, o que é muito importante. Porque o que acontece que eu falo que é importante ter uma linha pras onduladas? Muitas vezes os cabelos cacheados, eles são mais secos. Então, os shampoos não limpam tão bem assim, porque não tem tanta oleosidade no cabelo, já que os cabelos são mais secos, me entendem? E o cabelo ondulado, ele não é tão oleoso quanto o liso, né? Meu cabelo hoje, nossa, hoje eu não posso nem falar que ele é oleoso, mas eu sei que ele é, sim. Mas é que comparado ao que já foi um dia quando eu fazia progressiva, só que nem é nada. E aí, ele tem ali uma certa oleosidade que precisa ser limpa, precisa ser retirada do cabelo. E aí, fica meio nessa. Se eu uso pra cabelos lisos, tira muito, o cabelo resseca. E se eu uso pra cabelo cachado, não limpa tanto. Então, isso aqui é perfeito, realmente é uma linha que vai funcionar muito se você é ondulada. Se você tem cabelo liso ou um cabelo mais oleoso que o normal, funciona também, lava duas vezes, ele vai limpar bem. Ele é um produto muito bom, assim, eu acho que funciona até pra quem tem cabelo liso. Sobre controlar o frizz, né, que tá escrito aqui, eu não sei se shampoo tem essa capacidade. Não vejo muito no shampoo esse controle de frizz, mas, enfim, eu acho que geralmente isso fica mais pro creme pra pentear, né, essa função. Mas, enfim, é isso, gosto bastante. E a outra coisa que eu não falei e tava esquecendo, ele rende bastante esse produtinho aqui. O meu tá aqui na metade, eu comecei a estar aqui, assim, eu comecei a usar ele junto um pouquinho depois do condicionador, vai, confesso, só que ele tá na metade e o condicionador acabou. Acabou essa semana. Então, enfim, né, eu sempre uso mais condicionador do shampoo, é normal o condicionador acabar antes, mas esse aqui acabou muito antes. Então, fica aí. Ponto pro shampoo. Aí o condicionador, eu sinto que ele hidrata muito bem o cabelo, ele deixa o cabelo com brilho, mas eu não acho que é uma hidratação suficiente pra acabar com o frizz. Eu sinto que ainda falta um negócio ali, sabe? Tipo, óbvio que nenhum produto vai acabar com o seu frizz, não exige isso, não tem como. Cabelo tem frizz, cabelo ondulado tem bastante frizz, até porque o nosso cabelo não segura muito nenhuma finalização, né, no dia seguinte já tá lá. Mas tem produtos e produtos. Tem produtos que controlam muito bem isso, tem produtos que controlam bem, tem produtos que não controlam. Então, eu colocaria esse aqui na categoria de produtos que controlam bem. Acho que é um problema? Não. Porque isso aqui, gente, como falei, custa R$10,70. Então, assim, não existe nenhum milagre. Tecnologia custa caro. Então, considerando o preço, eu acho que é um ótimo produto. Se eu não soubesse o preço, só tivesse ali de olhos vendados dando a minha opinião, eu ia falar que não cumpri 100% a promessa, cumpri ali uns R$80,00. Que eu escolheria outro produto, sabe? Se eu tivesse que escolher. Mas considerando o valor, gente, eu acho isso aqui perfeito, que vale muito bem. O que eu acho que resolveria o problema é uma máscara. Se tivesse uma máscara nessa linha, pelo que eu vi não tem, né? Se eu tiver muito errado, mas eu pesquisei antes de gravar o vídeo. Se tivesse uma linha, uma máscara nessa linha, ia ser perfeito. Porque daí a máscara ia ajudar a potencializar esse efeito. Depois você vem com o condicionador pra fechar as cutículas, né? Que daí diminuiria mais ainda o frizz. E aí, gente, eu acho que ia ser sucesso. Aí, realmente, isso não ia ter pra outra linha. Então, realmente, eu acho que é o que acabou faltando. E como falei, eu acho que ele não rende muito. Apesar de sempre acabar antes do shampoo, eu acho que ele acabou muito antes, sabe? Então, eu acho que poderia ter, sei lá, rendido um pouquinho mais. Ele não é muito grosso. Ele é mais fininho. Peço perdão por não ter conseguido gravar as texturas deles pra vocês. Ele acabou antes do que eu achava. Mas ele não é muito grosso, assim. Ele é mais... Ele não chega a ser... Não sei se vocês já viram a resenha que eu fiz da Pantene. Da... Bambu Nutri Cresce. Tá aqui nos cards, se vocês ainda não viram. E aquele condicionador, ele é bem levinho mesmo. Apesar de ter um alto poder de nutrição, na minha opinião. Mas eu sei que não. Ele fica ali no meio termo, sabe? Acho também que talvez se ele fosse um pouquinho mais denso, talvez funcionasse melhor. Rendesse mais, né? Bastante acho que não, mas... Enfim, me incomoda um pouco, mas é isso. 10,70 pra mim tá sucesso. E o que vale falar é, né? Porque o produto é barato e que eu espero pouco dele, não. Tipo, se ele promete, eu tô esperando. Mas, óbvio que a gente tem que considerar o preço, né, gente? A gente não pode fechar o olho e falar Nossa, eu quero uma mega tecnologia custando 10 reais. Então, tipo, é algo que eu levo em consideração na hora de avaliar um produto. Mas eu não vou deixar de falar os meus pontos e as minhas reclamações sobre a linha. Então, eu acho que é uma balança ali que a gente tem que ir pesando. Espero que vocês estejam aí me acompanhando e me entendendo. O próximo é o creme para vincar. E aí, esse é o produtinho que eu, como falei, favoritei, né? Tipo, comecei a usar ele loucamente. E aí, o que eu acho? Eu acho ele bem levinho. O que é ótimo, porque, né, para cabelo ondulado, o produto tem que ser leve. Porque se ele for muito pesado, muito denso, vai aumentar a oleosidade do cabelo. Não fica legal, o cabelo fica pesado. Então, ele tem que ser um creme levinho. E esse aqui é um creme levinho. Ele tem uma texturinha um pouquinho de colinha. O que é ótimo para ajudar na definição. Não é um problema. Ele desembaraça o cabelo muito bem. Apesar de eu achar que o cabelo já não vem muito embaraçado, sabe? Tem shampoos, geralmente shampoos mais hidratantes. Que era para ser o caso desse aqui, né? Que tem leite de coco, enfim. Ele já não deixa o cabelo embaraçar tanto. Esse aqui, ele nem embaraça mais. Mas ele também não ajuda a desembaraçar. Só que na hora que você vem com o condicionador, já deixa o cabelo ali maravilhoso. Então, o creme para pentear acaba sendo ali só um a mais, sabe? Às vezes eu pentei até antes de passar o creme para pentear, né? Se vocês quiserem, posso gravar um vídeo de finalização. E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Então, às vezes, mesmo sem o creme para pentear, eu pentei o cabelo. Então, o controlador já é bom nisso. Mas esse aqui também é super bom para desembaraçar. O que eu acho? Eu acho que ele rende bastante. Esse aqui é um produto legal. É o primeiro produto que eu comecei a usar. Se não me engano, eu comecei a usar esse em fevereiro. Porque eu acho que está no vídeo de favoritos de fevereiro. Então, é o que tem mais tempo. Desde lá, eu só usei ele. E aí, eu não acho que seja perfeito. Mas, na minha humilde opinião, eu nunca encontrei um creme para pentear que desse a finalização que eu gosto. Cabelo ondulado é muito difícil de finalizar. É difícil de finalizar, né? Mas é que ele não tem muita definição. E aí, óbvio que eu acho erradíssimo, né? Sei lá se errado é a palavra, mas... Não acho legal você ficar forçando e tentando fazer com que o seu cabelo tenha uma forma que ele não vai ter. Seu cabelo ondulado não é cacheado. Inclusive, foi uma luta muito grande, assim, durante a transição. Porque eu queria castos, não sei o que, e não ia acontecer isso, sabe? Mas, tem produtos e produtos. Tem produtos que dão uma definição melhor para as ondas. E aí, eu não achei ainda nenhum creme para pentear que sozinho faça isso. Então, eu sempre misturo com uma gelatina ou com um texturizador. E aí, esse aqui não é diferente. Sozinho, não acho que o cabelo fique tão legal. Mas é um produto ótimo para fazer essa misturinha. E é assim que eu uso qualquer creme para pentear, por enquanto, na minha vida. Sempre que eu compro um novo, eu tento usar ele sozinho, mas ainda não achei nenhum que funcione sozinho. Então, eu não acho que é um ponto negativo. Porque, até agora, eu não encontrei nenhum que funcione. Não sei se eu dei azar. Ou se, realmente, para os cabelos ondulados, as misturinhas são melhores. Mas é só isso que eu tenho para falar dele. Gosto bastante desse produto Axe. Eu falei sobre todos os produtos aqui. Então, de modo geral, eu acho o cheirinho da linha ok. Eu já falei aqui no canal que eu não sou fã de coco. Então, como tem leite de coco, não é um mega cheiro de coco. Tanto é que eu não odeio. Mas é um leve cheirinho de coco. Então, assim, é ok. Não é muito forte. Eu supero. Mas não é meu cheiro preferido. Tipo assim, eu consigo entender que é um cheirinho gostoso, sabe? Só que se você não curte coco, você talvez não goste. Mas, enfim, como falei, é um cheirinho leve. Dá para esperar. Não fica no cabelo, sabe? Mas na hora que você está passando mesmo, até o cabelo secar. Vocês estão conseguindo ver aí como ficou o meu cabelo, né? Hoje, eu estou no day after. E o cabelo está assim. Não está muito definido. Aqui, não vou fazer essa sacanagem. Aqui embaixo, ele realmente fica menos. Mas, ó, ele está desse jeito. Eu dormi de trança, como sempre durmo. E aí, confesso que a culpa disso aqui hoje é de uma máscara que usei. Usei uma máscara de reconstrução. Então, o cabelo já não fica muito definido. Então, não levem tanto assim em consideração o jeito que o cabelo está hoje. Mas vocês estão conseguindo ver aí no vídeo que o cabelo fica assim, super bonito. Eu gosto bastante do jeito que essa linha deixa o meu cabelo. Enfim, acho que tem um ótimo custo-benefício. Eu curti muito. Achei uma linha muito boa. O meu único ponto para falar dela é que acho que falta uma máscara para terminar essa linha. Eu acho que se tivesse uma máscara, fecharia assim esse combo, sabe? Eu acho que entregaria tudo que promete. Então, para o valor, pelas promessas, eu vou dar nota 4, né? A nota vai de 0 a 5. Não dá nota 5 porque não é perfeito. Mas é um ótimo produto, um ótimo custo-benefício. Com certeza, vou comprar de novo. O condicionador, como eu falei, acabou. O shampoo ainda está na metade. Esse aqui também está do meio para a metade. Então, enfim, é uma linha que eu gostaria de comprar. E vocês sabem que para eu voltar a comprar um produto, ele tem que ser bom mesmo. Porque, se não, eu largo mão e vou testar outras linhas. E essa aqui é uma linha que continua no meu haul, assim, de linhas que eu gosto de ter no meu banheiro. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Me contem se vocês já testaram essa linha, se vocês já testaram outra linha da Seda. Se vocês querem que eu traga a linha da Nina Secret, se não me engano, vai ter lançamento. Não sei se... Hoje eu estou gravando, é como esse chefe dele. Hoje é Páscoa, dia 4. E eu não sei. Eu sei que a Nina vai lançar, mas ainda não sei quando. Eu não sei se é abril. Então, se vocês quiserem, já deve ter lançado, talvez. Vocês comentem aqui embaixo que eu compro o shampoo e o condicionador, que já existem. E que eu, particularmente, adoro. Já vai ficar aí um spoiler. E os novos produtos que ela lançar com a Seda também. E é isso. Se você ainda não deixou, deixe o like no vídeo. Ativa o sininho aí para receber as notificações e não perder nenhum vídeo desse Veda. Se não viu todos, corre aí no feed, que tem muito vídeo legal. E é, gente. Tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau. Legenda Adriana Zanotto